Eu vou dar um destaque aí pra um jogador que não só o Ataraxia também que falaria dele que é um excelente jogador, mas o Tommy, meu amigo, o que o Tommy vem jogando de CS, não é brincadeira, né? É isso, ladies and gentlemen, a mob composta do Tommy com a abisa Ataraxia e Zeke contra a equipe da JFE Esportes, Corbano, Timóteo, Miffo, Putini, Recti e Hazard. O Ataraxia vem chegando aqui pela base CT, tenta encontrar as balas, leva o primeiro, mas Zetra e dá dor de sequência pelo Urbano. Enquanto o seu campeiro de equipe, o Nikon tomou um petardo na cabeça e agora sim é eliminado pelo Miffo, Putini. O Abis já chega ali, tá se sentindo um pouco beitado, já que o campeiro morreu no mesmo espaço, o Tommy encontra uma balaça pra cima do Urbano, Hazard já devolve essa mesmo, tornando aqui um 3x2. É o amigo, olha a posição do Abis, o Abis tá muito próximo, mas é deletado pelo Hazard, deixando apenas o Zaki como jogador remanescente da sua equipe. Ele que vai sendo alvejado de todos os lados, olha pra cima, olha pra baixo, olha pro lado, olha pro outro. Mas até agora nenhuma eliminação confirmada. Vem o Abing. Vai ter que abrir pixel a pixel, buscar um x1, cada um tentando buscar a cabeça do outro, ele não encontra as balas e o Miffo, Putini vai lá e já coloca o primeiro ponto para a AJF Esportes. É, o pistôo ali acelera pelo fundo, deu muito bom pra equipe da AJF, mas meus amigos... Blu 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 bl ali um pouco de dano, mas devolve pra cima do Timóteo Timóteo que garantiu a eliminação, agora sim finalizado, o Abis que chegou junto uma belíssima H.I. do Urbano pra também ali concluir o trabalho em cima do Abis, 4x3 tem vantagem mais uma vez a equipe da JF Sport, esse comecinho dos dois faz a smoke da base CT bem tabelada, pra habilitar uma possível entrada, vai rotacionando aqui para a varanda e pode dar de cara com a ataraxia, que é um fortíssimo jogador que tava em P9 e já muda ali para essa mata-pato para a eliminação em cima do Miputini 3x3 nesse momento tá marcando fundo, recebeu uma bing que atrapalha bastante o seu timing realizou a abertura, não encaixa a bala, tá muito machucado também 7 de vida apenas, o azar vai chegando cada vez mais próximo, tem 40 segundos pra trabalhar ainda a equipe terrorista toma uma bangada na cara cai o zauque, cai o ataraxia sobrou apenas ele tome the boy toma Shelby já dá o primeiro petardo primeiro pedágio já foi recebido enquanto a C4 vai ser plantada aqui para o fundo ele sabe muito bem que o hack tá lá só pra marcar ou vem pra qual lado ele tá trabalhando vai subindo pra base o CT pode dar de cara com essa primeira troca não acerta as balas o raza vai lá conclui e assina o 2x0 para a AJF Esportes 2x0 mas esse time da Mobigon eles sempre dão muito trabalho forçado né porque a scout do ataraxia é muito forte nesse mapa da Dash 2 a scout é um aumento muito útil então realmente esses caras sempre dão muito trabalho inclusive esses rounds forçados dele mais ou menos meia compra eles sempre trazem duas scouts fazem uns Hs é muito chato é uma parte muito complicada jogar com essa equipe inclusive eu gostei eu gosto desse avanço meio em conjunto mas olha o Timóteo com essa Mac10 garante 3 eliminações que é logo em sequência pelo Nico mas é dizimada toda a equipe contra a terrorista é 3x0 para a AJF é só perdeu uma Mac10 ali tava nos planos tava ali na contabilidade né já acertado o Timóteo acabou morrendo e já vai trazer ali né AK47 essa Mac10 valeu demais pra ele 3 kills fez uma grana legal né e agora a equipe da Mobi vai trazer round armado com setup double up ali na mão do Tommy e do Ataraxia vamos ver o que é que vem desse round Urbano pela casinha do fundo é respondido com a Molotov enquanto o Tommy vai voltando pra realizar o backup seu companheiro da B só ali o Altar realmente esperando já viu também que tá vindo a sequência de execução o Jack garanta a eliminação o Mifutini rasga o Tommy com um petardo na cabeça com essa Alpe 4x4 e não entrou gostei paciência isso jogando aqui todo cadenciado enquanto o Nikon já eliminava o Timóteo o Ab está marcando essa rotação leva o primeiro cai logo em sequência para o Urbano 3x2 o Azar está um pouco machucado enquanto o Urbano já faz o Upgrade para a sua Alpe e o domínio do Bombsite A vai sendo concluído também aqui pela equipe terrorista o Urbano não acerta uma bala importantíssima era o da paridade numérica agora sim já rasga ali o Zoc enquanto os dois estão vindo pela varanda podem estourar pra cima do Urbano ele consegue a eliminação cai logo em sequência o Nikon já viu o posicionamento belíssimo fim de round para o Nikon que com duas eliminações e o clutch em mente vai defusar essa bomba e colocar o primeiro ponto para a equipe da Mob com 15 de vida ele ganha esse clutch eu falava do Nikon antes da partida nunca é um jogador que você vai realmente desconfiar é um jogador muito bom não tem o que fazer se você sobra no clutch contra ele a mira dele sempre foi uma coisa que se destacou muito sempre fui fã do jogo dele realmente sempre achei ele um excelente jogador e trabalha muito forte a equipe da AJF quase que ganha o round mas eles avançaram o Nikon já estava na base o Nikon já estava na base quando pegou a rotação acho que a criança pegou o Urbano pegou o Rect por lá então assim situação difícil situação difícil para a equipe da AJF no último round mas aqui já está bem controlado eles estão melhor na partida e conseguem sim vencer esse jogo já caiu a ataraxia Urbano vai avançando pelo escuro baixo o Abyss toma uma bala do Rect enquanto o Tommy já ia também sendo abatido do outro lado pelo Urbano o Nikon está dentro do Movisite pode ser a esperança da sua equipe já carente a primeira eliminação faz a smoke mas antes dela estourar o Miputini já estava de olho estava sacando estava só mirando de Alpe para deitar o jogador da equipe contra o terrorista sobrando apenas o Zoc contra 4 vai tentar guardar a SMP9 é 4x1 para a JF 4x1 o Zoc é melhor que guarde realmente a sua equipe está quebrada economicamente então essa SMP9 no próximo round às vezes com uma bangzinha avançada para ele fazer um avanço pode surtir um efeito legal interessante também de dizer que aqui é uma batalha das duas equipes que perderam ontem então todo mundo aqui está 0x1 quem perder vai ter que jogar MD3 valendo a vida então é muito importante que as equipes aqui quem vencer dá uma respirada legal e quem perder entra no drama de jogar MD3 inclusive MD3 com a equipe que perdeu o passado com a equipe da Star Horizon acredito que não sei se vai ser com essa equipe que vão jogar mas vai ter que jogar MD3 e MD3 valendo a vida agora é muito complicado é duro até porque fica o sentimento que não conseguiram ganhar nenhum mapa realmente fica dramático fica difícil lógico que ainda tem jogo lógico que não é impossível mas vive um momento de complicação um momento meio complicado tá pausa aqui provavelmente pela equipe da MOB tacar aqui na telinha enquanto agora é um round eco ainda pode vir alguma coisa com o Nikon mas pelo visto ele vai optar por fazer o USP ué isso mesmo? é fizeram o round eco o USP pra depois de dropar alguma alp ali pra ataraxia vai ter muito dinheiro o bônus já tá em 3 eles vão avançando pela varanda indo ali para tentar fechar pela casinha sanduichar jogadores adversários tem ciência disso porque o jogador do carro tá dizendo ó tô tacando tudo em mim aqui o Abish tá gritando mas olha onde o Rekt tava ele tava ali não por muito tempo o Tonja garante é a primeira eliminação o Azar tenta fazer abertura Tibote vai sendo alvejado aqui pelo carro mas o Abish não consegue finalizar ele 4x4 o Nikon consegue recuperar essa K o Zoff tava mais cego que tudo não conseguiu exercer nenhuma resistência a bomba vai sendo plantada o Nikon provavelmente vai colocar essa K pro bolso já dropa ali as utilitárias vai realmente em direção ao bomb site contrário pra tentar guardar a sua história nossa turma tenha calma ele com essa deagle ele gosta de cantar já levou o primeiro vai fazer na abertura Ataraxia leva o seu 2x2 nesse momento mas o Nikon já tinha guivado do round vai complicando aqui pro Tommy que tenta realizar um milagre vai só colocar no bolso mais uma vez de fato essa K que não tinha nem colete pra segurar é 5x1 com a JF abrindo 4x2 pontos de vantagem o Tommy o Tommy deve ter ficado na bronca ali com o Nikon falando Nikon não era pra ter desistido o round tão rápido a gente dava pra ter conseguido se o Nikon tivesse vindo de Akagon pela varanda deveria ter dado uma força maior o Tommy realmente tava confiando no round realmente o Nikon já tinha colocado esse round pra lá mas acabou guardando Aká tudo bem vai trazer round armado muito bom inclusive do primeiro armado trouxeram setup double alp novamente a equipe da MOB traz esse setup double alp eles confiam muito a ataraxia que pelo amor de Deus eu não sei como é o dinheiro desse cara mas todo round ele tem uma WP alguém dropa pra ele olha o pixel todo round o ataraxia consegue ter uma alp é absurdo eles tem dupe de dinheiro eles controlam a economia de uma maneira que sempre tem que ter com a WP na mão do Dota Araxia mas ele realmente faz muito desbalanceia muito o jogo com essa WP joga demais com ela vamos ver que a JF tá 5x1 tá jogando em TR então tá vivendo o melhor dos momentos Azar marcando a casinha do fundo sabe que tá em desvantagem numérica quer pegar alguém desprevenido justamente pra tornar ali pra ser um pouco mais fácil a missão que tem a equipe terrorista enquanto o Rect vem avançando pela varanda devagarzinho sem dar informação o Abyss tá no bunker não tem um cruzado então se ele for pego pode complicar ali pro Ataraxia é visto o Abyss decidiu não atirar primeiramente mas o Ataraxia já tá chegando aqui para realizar as trocas tem uma smoke importantíssima vão entrando na mira do Ataraxia ele que vem limpando leva o primeiro o segundo o Abyss leva o terceiro sobrando apenas o Rect que já toma o HS pra ficar ligado entra na mira do Alper da Mobi que consegue o segundo ponto On Fire o domínio fundo realmente sempre foi um destaque muito grande da equipe da Mobi né Egon eles que trabalham com a bang meio atrasada eles deixam com que o TR faça o domínio com as bang normal mas eles bangam uma atrasada no padrão deles que o Ataraxia sempre pica muito bem com essa AWP tinha um controle por ali foi acertando disparos 5x2 a equipe da JF tá bem ainda na partida né então o começo deles muito bom pra tá jogando 1x2 de TR de começo tá muito bom aí Ataraxia dessa vez no carro o Abyss já reposiciona pra outro spot só que avança o escuro alto junto com o Tome já vem uma bang consegue fazer mais uma passagem pro bunker Miputini Ataraxia ligado não tem essa visão a equipe da JF vai cair a primeira smoke o Lotova ainda não foi lançado Miputini encontra o Abyss tem aqui pra fazer a abertura já deu o bracinho provavelmente pegou essa informação importantíssima Ataraxia reforça o seu posicionamento com a smoke vai lançar a bang pra tentar rotacionar de volta ali pra segurança tá aí lançada pra cima será que corre daí? corre nada quer beitar quer continuar ali mas não por muito tempo já volta aqui pra segurança do website Miputini continua com essa alpe pelo bunker viu a passagem do Ataraxia enquanto o Tome tá ali pela varanda seguindo nas caras todo mundo rotacionando pela base TR enquanto o Miputini continua colocando pressão nesse fundo e olha a rotação toda errada da Mobi abrindo uma avenida nesse momento pra equipe da JF eles que tem apenas 20 segundos no placar tem que acelerar o passo tem jogador chegando pelo escuro o Urbano tem que ficar senão vai quebrar as pernas ali da sua própria equipe Miputini já aumenta ainda mais a vantagem cai agora também o Hazard para o Zoc 4x3 consegue fazer a primeira passagem tem aquele smoker ali dando segurança entra na mira do Timóteo é prontamente eliminado Ataraxia consegue reverter a situação com a devolutiva mas é aquela coisa plantou no Bombi da Becraw bota no bolso guarda um pouquinho porque complicado é isso pra entrar lá é realmente é bem difícil entrar nesse fazer esse retake principalmente quando tem dois jogadores ali eles querem salvar essas duas AWPs veja tem três jogadores de TRC quatro plantadas vai ter que descobrir onde os caras estão a situação vai ser bem trabalhosa é melhor guardar essas duas Alpes uma dessas Alpes vai pra mão do Tommy e a equipe da Mob consegue trazer armado então vale muito a pena guardar essas duas Alpes pra trazer o setup do Ubalp que eles estão insistindo muito estão usando bastante esse setup do Ubalp que até então não tá ajudando muito não porque estão perdendo né então fica complicated aí 6x2 a JF um belíssimo começo de Dust 2 me putine tentou fazer o pique viu a passagem pro bunker o Tommy consegue eliminar o Rect entrou na mira o Nikon mas não foi rápido o suficiente o Alpes da equipe da JF pra garantir o abate vai rotacionando aqui pela base TR todo mundo todo mundo mirando muito todo mundo bem nervoso né porque a equipe da JF tá pontuando de TR e quer continuar pontuando né pra aproveitar depois o CT e jogar de maneira mais tranquila então realmente o jogo bem pegado desde o início dessa partida o Kral tem algum mapa que tu considera como vantagem TR não não existe né todos os mapas são CT uns menos outros mais mas todos são CT tá certo a Taraxia reforça ali a contenção da varanda com essa molotov o Urbano ainda assim conseguiu fazer a passagem onde bem mais parado 30 segundos apenas no relógio e nada feito agora sim o Ezek vai começar a ser lançado para essa varanda é Smoke pra todo lado ficou uma frestinha que pode ajudar o Ataraxia tá aí ele já garante a primeira eliminação Azar avança pela base CT cai para o Nikon sobrando apenas o Mitt Putini e o Urbano que se vê em péssimos lençóis o Urbano já tinha comentado foi prontamente eliminado pela Ataraxia Mitt Putini pode encontrar aqui o Zoc do outro lado da Smoke que eu imagino que vai acontecer vai ser eliminado é o terceiro ponto da Mobi que volta a pontuar esse Nikon é muito difícil ganhar um combate um V1 contra ele percebi agora né o Rekt tentou por ali mas é muito difícil o cara tem uma mira o reflexo dele é muito rápido é muito rápido a gente vê os combates no X1 com ele ele sempre levando a melhor não só contra a equipe da JF agora mas ele sempre leva a melhor nesses combates no X1 o cara tem uma mira muito boa o conjunto da JF tá jogando melhor tá vencendo e tal mas destaque pra mira desse cara que sempre foi muito boa Mitt Putini avançando pelo meio setup de Tech Nine vai todo mundo querer estourar em algum canto o Ataraxia vai tentando punir o Tom consegue a eliminação do Timóteo o Nikon já usa ali da brecha pra pegar o Hazard tá preso ali com o Swalp o Tom mas ele não para ele vem eliminando ele vem deitando todo mundo Mitt Putini consegue a trade kill mas logo em sequência o Nikon devolve essa mesmo 4x6 ponto da Mobi tá chegando junto é equipe da Mobi tá correndo atrás do prejuízo né que a JF já já provocou deles né acredito que a equipe da JF opte agora né por comprar acho que vale a pena fazer esse round né meia compra por ali umas Tech Nines umas pistolas pra no próximo vir com aquele ful armado melhor inclusive o Mitt Putini deixa um pouco mais porque ele vai precisar da Alpen não consegue realizar passagem pro bunker e nesse trajeto já eliminar o Mitt Putini o Urbano devolve o rapaz e o Hazard também não fica pra trás é 3x3 Nikon tá dentro desse bombe a longa distância a Digo é um pouco mais difícil de acertar já tem o M4 no S nas mãos do Hazard ali acho que já o dano econômico já aconteceu ali pro lado da equipe da Mobi lança o HE não vai ser efetiva não tem ninguém tão próximo da parede é isso aí todo mundo paradinho ali no fundo mas eu acho que vale muito a pena eu acho que se eles entrarem fundo é sonho aqui pro Nikon pra conseguir 3 eliminações o Hecht tá sem colete o Timote muito machucado é difícil ele vai fazendo a limpa já leva o primeiro leva o segundo deixa o terceiro muito machucado é apenas o Hecht as balas não vão entrando e agora sim de Wisp a longa distância o quinto ponto da Mobi chega é 6x5 é mas agora vão enfrentar um round armado full armado inclusive da JF com a WP na mão do do Mitt Putini nem isso né eu falei que ele puxou a WP ele puxou foi um AK mesmo vai trabalhar com ele tinha feita quando inclusive ele não comprou tanto exatamente deixou 3x300 ali pra vir com a WP ele tinha dinheiro pra WP mas ele optou por 5 AK47 né ataraxia tem tropique do fundo acerta ali os pés do Mitt Putini o Tommy já tá muito avançado pode pegar desprevenidos os jogadores da JF eles que fazem abertura cai o Urbano mas o Timote chega muito bem pra devolver e é mais um que é prontamente eliminado o Nikon não consegue ganhar esse spray o que o Krauzica falando que é difícil ganhar x1 dele tá aí o que acontece depois da do testemunho né Krauz eu falei que era difícil pra mim pro Timoteo não ele joga demais é isso só que vai avançando pelo caminho do rato escuta a rotação da equipe terrorista que tá indo ali para o Bombsite B a entrada pode ser efetuada a ataraxia já tá no meio mirando nessa porta mas o Timoteo com strafe bala dizima o jogador da equipe contra o terrorista já começa a colocar os numeros da C4 tá plantada o tempo começa a contar o Rekt vai ali trabalhando com o time meu que azado Timoteo que já tá brigando como ele passou no escuro o Zox não tem nem explicação como ele que achou tudo livre ainda assim o Hazard garante a primeira eliminação o Abyss faz a trade kill 2x1 Miputini e Rekt contra o jogador remanescente da mob já tem a Molotov pra contar o tempo perde muita vida para a Molotov o Abyss sozinho vai fazendo a abertura mas o Rekt finaliza é o sétimo ponto do pessoal da AJF a situação ficou bem intensa ali no finalzinho do round a equipe da AJF trouxe terminou trazendo um round importante pra eles pra se manterem na frente e tão de TR e pode se complicar porque a mob tá do lado melhor em tese e tá perdendo a partida então a força da AJF nesse mapa da A2C2 tá muito grande e um alô aí pro Ice Mills fala meu parceiro aí Nikon garante a primeira eliminação no Rekt Mikutini quer fazer essa abertura logo em sequência mas é eliminado pela Taraxia cai agora o Abyss cai também o Nikon trade atrás de trade ficando dois jogadores vivos pra cada lado não decide estourar aqui pelo fundo dá uma parada na mira Timoteo Urbano preocupados com o jogador avançando pelas costas mal sabem eles que os dois estão dentro enraizados no Bombsite A Tome com sua Alpe já chega junto começam a rotacionar pro B se separam aqui os jogadores da MOB e belíssima leitura da AJF no timing consegue agora fazer os smokers e provavelmente realizar passagem Tome ainda de olho na varanda tem o pezinho acontecendo será que vai ser suficiente não foi não conseguiu achar o Tome e é hora dos jump shots Alpe voadora parando ainda não comita implantar essa bomba já tá chegando o segundo jogador o Tom tenta encontrar aqui a bala não acerta expota o seu lugar meu Deus Tome joga o HE toda trouxa lá e perde muita vida o Timoteo chega pra finalizar cai agora ele mesmo pro Tome 1x1 nesse momento o Anturbano vai tentando trabalhar devagarzinho pode entrar na mira do Timão nossa senhora os deuses do CS o timing pune muito mais do que a própria bala e tá aí 8x5 a AJF confirma que vai ganhar esse primeiro round é esse round agora deu muita sorte ali porque o Tome errou do esparo depois ele errou o HE também depois de ter errado o tiro eu acho que desestabilizou ali o Tome e ele não teve muito o que fazer a equipe da AJF vai enfrentar agora um round econômico e é bom que não vacile aproveitar um round mais tranquilo um round sem colete da equipe da MOB então aqui é só pegar as kills na boa não entregar as vezes não ai fala continua continua eu ziquei eu posso continuar falando porque eu já ziquei os caras estavam falando apesar de não acreditar na zica mas essa aqui foi complicada o Nikon faz abertura e vai fazer o Urbano procurar a cabeça dele por uns 8 rounds vai ficar pequenininho do outro lado o Rect já toma a HS tá muito machucada as pistolas da MOB estão parecendo mais duras do que normalmente são quase alvejado por lá mas ele pega exatamente a esquininha o Iputini com a sua alpe vai querendo encontrar a cabeça de alguém a Ataraxia vai ser encontrada por 28 jogadores é forçado até o reposicionamento o Iputini preocupado com as costas o Hazard também já tomou bastante dano olha como vem sendo alvejada cai o primeiro cai o segundo logo chega o Nikon com a sua diga para garantir mais uma eliminação o Hazard vem vindo cai dois jogadores agora tá a equipe da MOB sobrando apenas ele Zoc o homem da Deagle ele que gosta ele gosta é clutch time para ele tenta encontrar a primeira bala não acerta machuca um pouco por lá estão muito machucados o Rect e o Hazard não podem vacilar se ele tivesse um HE meu Deus do céu ia ser probleminha ele já encontra agora sim aqui ó a confirmação em cima do Hazard vem avançando pela varanda mas o Rect estava ligadíssimo com essa Alpe para fechar o nono ponto da JF vamos agora para o último round desse primeiro half é o último round da primeira metade inclusive né como ontem houve uma virada né da equipe da meta na equipe da MOB né que está jogando agora e o Zoc ontem não teve um desempenho tão bom né ontem o Zoc fez um 7 barra 21 não estava muito bem ontem mesmo a sua equipe né na frente no mapa na maior parte o Zoc não trabalhou muito bem no dia de ontem né hoje ali está até ajudando mais e está até reforçando acho que às vezes é o dia às vezes é o momento né CS é muito isso perfeito que morte tenta o spray o Nikon Ataraxia já garante suas eliminações o Tom não fica para trás leva o seu também o Miputini vai diminuindo a desvantagem numérica que a JF terminou construindo ali contra eles mesmos tem aqui a chance de plantar C4 não vai conseguir volta para a varanda está dominada pelo Hazard o Tommy está um pouco mais próximo toma um H no pé o Miputini ficando com apenas 32 de HP enquanto vem o Tommy já garante é só aqui já derruba ali o Alper da equipe da JF deixando tudo nas mãos do Hazard ele que vai tentando trabalhar não acerta o primeiro spray e aí é punido por isso o Zó que vem muito forte 9 a 6 e assim terminamos esse primeiro half é com 9 a 6 realmente é uma situação boa né uma situação legal foi uma primeira metade muito boa para a equipe da JF trabalhando de terra e vamos ver as defesas né vamos ver como eles vão defender como eles vão jogar de CT porque de CT contra uma equipe experiente como é essa como a gente sabe da agressividade a gente sabe de como a ataraxia busca pixel avançado busca jogar avançado com essa WP vamos ver se a equipe da JF está preparada mas fizeram excelente primeira metade e tudo para continuar trabalhando muito bem nessa segunda metade só espero uma segunda metade melhor do que a primeira melhor tem como será que tem como sempre tem sempre tem veremos vai agora para o lado contra-terrorista a JF esportes a mob agora cai para o TR aquela coisa o Dust2 é muito próximo o Dust2 tem tem certa certo equilíbrio entre CT e TR então realmente quem consegue colocar mais ritmo no jogo quem consegue envolver a equipe adversária no seu balé normalmente sai vitoriosa da brincadeira a JF fez isso no lado CT no lado TR desculpa gostou como queriam jogar está na estratégia no mapa e a mob foi caindo agora já muda o lado o mob vem para o lado vem para o lado do terrorista quero ver como é que vai acontecer é pistol round diz muita coisa a equipe da JF vencendo esse pistol round de CT hoje fica com uma situação bem mais folgada caso perca realmente aí o 9x9 é alguma coisa bem possível bem imaginável vamos ver esse controle vamos ver esse comecinho de segunda metade do que acontece me parece que é uma ameaçazinha ali pelo escuro baixo Timóteo pela varanda Rect marcando o fundo bem recuado que me deram de graça ali para a equipe da mob o Timóteo vem tentando encontrar as balas tira ali a cabeça no meio do caminho vão se juntando ali para tentar a eliminação ele consegue o reposicionamento já tinha gente esperando vai ser nomejado o Rect é forçado a cair para a base CT pelo bicho choro vai ser sim aqui pela varanda todo mundo rodando por lá o Rect leva o primeiro a 3 da 2 sequência pelo Abyss que chega pelo fundo e garante duas eliminações na conta dele azar diminui a desvantagem mas a Taraxia não deixa barato 2x2 bomba plantada o Urbano encontra petardo na cabeça do Zeke na do Abyss também meu Deus do céu o Urbano ele vem cantando com sua USP é tapa 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 e o décimo ponto da JF this is Lucas Urbano que jogador é esse que mirinha forte Urbano agora a USP realmente eu costumo dizer que a USP é aquela pessoa que o bom jogador de USP ele é o que tem a calminha na mira ele é um disparo não é aquele cara que sai segurando vários tiros é aquele cara que só controla só posiciona a mira e foi agora só balinha 10x6 que round do Urbano trazendo essa vitória aqui do pistol round para a equipe da JF importantíssimo ponto para a JF desesperador para a MOB e agora vai ter que se virar nos 30 tentar devolver esse round aqui forçado para estar vivo no jogo volte pelo meio com as suas famas quatro famas na mão da JF hein Crao eu não gosto muito da arma não mas ela é boa na mão de quem é bom o discurso muda o discurso muda Craozão é não posso estar falando eu digo que ela é ruim e continuo pensando porque eu não jogo bem com ela não mas quem é bom joga né vou fazer o que aí Miputini ali perto do carro um dos jogadores da MOB flertando com esse estouro pela varanda o Isaac começa a ser lançado vai tentar pegar aqui na frestinha a passagem sendo efetuada não foi o suficiente está muito bem protegida a equipe da MOB tem jogador dentro do bombe a JF vai tentando punir inicialmente o Hazard estava ali no Nilba garante a primeira eliminação o cara logo em sequência para o Abyss derruba que portava C4 mas o Abyss vai ser facilmente ali para ele recuperar Miputini continua no fundo colocando pressão desse lado tem dois jogadores naquele spot a bomba já vai plantada o tempo já vai contando Hacked junto com o Timóteo ali pela varanda quer lançar essa Molotov um pouco mais close vai queimando força o tom da cara enquanto o Abyss já leva mais uma eliminação para sua conta as balas agora sim o Urbano na última já leva o Abyss cai também o próprio Urbano sobrando apenas o Zó contra dois jogadores eles quase quase ficam alinhados mas o tempo não vai ser suficiente ele ainda acha um defuse a bomba vai estourar a equipe da Mobi faz o que precisava e devolve esse forçado e desde o play-in que a gente vê a equipe da Mobi vencendo rounds forçados eles sempre trabalham muito bem nos rounds forçados eu não sei o que eles gostam eu acho que eles tem preferência por perder o pistol e vencer o forçado não sei o que dá nesse time mas eles tem esse controle essa vontade de atrapalhar os forçados e jogam sempre muito bem no ataraxia e o Nicol sempre fazem muito trabalho o Tommy eu já virei fã do CS dele porque esse cara realmente é chato tá aí o Crauzão tá falando aí o Tommy realmente é um jogador extremamente agressivo consegue pegar spots rapidamente e precocemente surpreende demais enquanto o Miputini já vai dropando ali seus utilitários para os seus companheiros ataraxia pelo fundo pelo bunker passou tudo a equipe do TJ forte o Zock tentou ali uma abertura tomou um tapinha um peteleco já faz opa aqui tem gente são três inclusive na varanda todo mundo vai engolir agora o Zock ele consegue a primeira eliminação logo em sequência treidado pelo urbano que mesmo o varado já rasga ali ele com a MP9 o ataraxia sabe dessa informação vai avançando pelo fundo tentando chamar atenção porque tá todo mundo da equipe do Mop entrando para o bomb site B ataraxia já leva o Timoteo pra casa 4x3 vai complicando aqui a situação o Rekt avança tá com sua fama já não encaixa o spray o Tom me pune por isso enquanto eles agora vão aqui chegando junto pelo escuro tá muito machucado o urbano consegue mais um aqui faz o apelido pra um AK vai colocar no bolso é 10 a 8 a Mop encosta cada vez mais no placar na hora que o urbano pegou o AK ele só falou o Miputini corre irmão corre que a gente tem que guardar duas AKs de presente assim no round desse vale muito a pena lembrando que a equipe da JF vai trazer um round econômico no próximo round talvez essas duas AKs tenham até dado aquela motivada quem sabe a gente não compra e aí pode ser quem sabe não é um risco tão grande ainda tá controlado ainda tão na frente então é bem possível 10 a 8 a equipe da Mop chateando nesse comecinho de segunda metade indo forte conseguindo imprimir o ritmo de jogo mas agora a economia vem aqui machucar a JF e ainda tem duas AKs e pode colocar uma certa pressão para esse 19º round atalaxia vem para o caminho do rato não pega informação tem a passagem para o escuro não tem nenhuma resistência lá da equipe terrorista o Zoc pego que volte rodando no meio do caminho garante o ponto preocupado com alguém pelo carro azar na baranda e putine com a sua AK tá dentro aqui do Bomb Site A é o ponto de âncora é o ponto de resistência vai ter que operar um milagre aqui o Miputine já tomo o primeiro petardo na cabeça cai ele cai o rubano cai o azar sobra apenas o rect com a USP sem colete sem utilitária e um sonho aquele tal sonho ele vai ser acordado logo logo em breve se for visto agora sim já foi expotado prontamente eliminado 10 a 9 a Mobi diminui muito a desvantagem que tinha fica agora apenas a 1 ponto atrás fora do armado é bom a equipe da Mobi teve uma segunda metade agora de recuperação de voltar pra partida que a JF tava muito bem mas agora round armado por parte da JF e a partida vai ser pegada até porque tem fama dos dois lados aí equilibra porque arma ruim de dois lados Timóteo faz a H no escuro alto não é tão efetiva ataraxia junto ali com o Nicô no meio aí nossa muitas utilitárias pra essa passagem uma comentada 100% do pessoal da Mobi o Timóteo é o nome foi rasgado o Recti consegue duas eliminações é treidado também logo em sequência pelo Ataraxia e é 3x3 mas no Bomb B é difícil dar esse retake vamos ver qual vai ser a escolha aí da equipe da JF vai tentar buscar alguma eliminação de vacilo dos terroristas vamos reforçando aqui a entrada com as utilitárias Ataraxia atrás da caixa Azar faz upgrade pelo visto aqui vamos aguardar mesmo 10x10 tudo empatado nessa Dust2 tu lavou essa roupa que tu tá usando aí? rapaz eu lavei mas eu tô sentindo um negócio estranho mas seria um cheirinho de que mais ou menos que tá no ar é um cheirinho meio ruim um cheirinho meio azedo de overtime oh my goodness overtime o cheirinho tá chegando porque eu tô sentindo que isso aqui é jogo pra OT é jogo é Dust2 papito a JF arena joga e faça esportes contra a Mobi time argentino extremamente forte e gosta de ser uma pedra de sapato nos brasileiros hello my friends eu vou dizer uma coisa pra vocês esse jogo aqui tá com cara vou dizer tá muito com cara de OT porque a JF vinha muito bem e agora a Mobi veio numa crescente nessa segunda metade o trabalho de TR deles nesse mapa da Dust2 vem gigante eles estão realmente envolvendo a equipe da JF de maneira que eles inclusive pediram um pause agora um pause tático pra dar aquela conversada aquela soltadinha galera é o seguinte a gente tava muito bem fez o TR surpreendeu a gente chegou do melhor lado do mapa e a gente já tá tomando aí cinco rounds em sequência tá dando aquele azedo vamos concentrar vamos lá meus amigos vamos prestar atenção foi mais ou menos essa conversa eu tenho certeza que você tá no discord eu tenho certeza que você está nesse discord é aquela coisa eu acho que a Mobi tá muito embrasada nesse exato momento a JF realmente tem que resetar a cabeça se não quiser tomar aí seis rounds de sequência vamos ver agora nesse pause nessa respirada que deram pra ver se vão conseguir encaixar novamente o que eles estavam imprimindo quando estavam do lado TR porque quando entrou do lado CT se perderam até agora complicou muito realmente de CT não tão conseguindo botar o jogo deles que estavam conseguindo implementar de TR e de CT não tão conseguindo às vezes se jogar de CT do jeito que tava jogando de TR pode ser que dê bom né é o que veremos é o que veremos o Tommy já vai avançando aqui pelo escuro baixo ganha o domínio do meio o Mipo Poutini vai minando na cabeça do seu companheiro da equipe pelo visto eles já estão brigando ali com raiva um do outro Tommy continuou nesse spot e a entrada é para esse bom bebê estouro para cima desse Timóteo ele garante a primeira eliminação a segunda não encaixa o spray aqui o Zocco para cima dele mas olha o que acontece o Timóteo cai para o fogo o Zocco toma o spray do Mipo Poutini enquanto o Tom já encontrava a primeira eliminação em cima do Hazard que é treinado logo em sequência pelo Rect 3x2 vira 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 virou aqui eles vão só aguardar as suas armas é 11x10 para a Mobi que entrou num caminhão sem feio e está passando em cima de que passa pela frente A Mobi agora parece que engrenou o jogo deles que pegou a mirinha está boa acredito que a equipe da JF já pediu pause agora há pouco mas novamente um pause aqui para eles terem uma conversa melhor o jogo estava muito na mão deles bem melhor na partida e acabou que foram envolvidos agora foram envolvidos pelo jogo esse jogo caliente esse jogo dos manitos que estão jogando muito bem é isso tem que realmente mudar aqui a perspectiva do jogo a galera da JF porque se continuar do jeito que está jogando eu imagino que eles vão realmente entrar em péssimos lençóis pois a Mobi conseguiu encaixar conseguiu virar conseguiu envolver e está rodando fazendo o que quer com a galera da Mobi desculpa da JF ataraxia pelo meio nossa o Nikon já elimina o Urbano tudo que é essa segunda eliminação tá ataraxia aumenta o desespero da JF a Zata pela varanda fica com uma esperança conseguiu rasgar aqui mas no reposicionamento o Nikon é forte demais com essa Caimãos já lança ele pro além ódio sendo ali a segunda personalidade pela varanda não olhou pra baixo pode pegar o Zoc totalmente desprevenido já viu o cabo da arma do adversário tá avançando tá indo vai querer pegar de costas de fato olha o time a rotação acontece do outro lado ele já não sabe pra onde foi começa a ficar preocupado olhando pra todo spot ele que vai fazendo a rotação pelo fundo então tudo que ele fez até agora é jogado fora porque nunca teve domínio do móvel no fundo então eles imaginam que tem alguém por lá tem jogador ouvindo agora o Miputini pelo escuro baixo pode encontrar o Zoc totalmente desprevenido mas ele foi mais rápido aqui no gatilho e consegue a eliminação e sobrou agora apenas o Timóteo sozinho às vezes no silêncio da noite e lá tá sozinho e depois a 12 a 10 pra equipe argentina a JF se lascou rapaz junto aí 12 a 10 confirmado a Mobi não tá parando de jeito nenhum mesmo tá muitos rounds em sequência e a equipe da JF de 70 sente economia no bolso nesse round realmente era um round esperado tinha algumas pistolinhas mas agora é full armado por parte da JF que traz ali a WP no Miputini né e vamos ver não estão optando como fez a equipe da Mobi pelo setup double alp né apenas um alp ali na mão do Miputini acredito que é o melhor acho que duas AWPs aqui só se você jogar bem agressivo picando como tava o Tommy né que tava picando meio todo round tava jogando agressivo acho que vale a pena mas pra Paramira realmente duas AWPs não vale muito a pena né esse pixel do Miputini é um pixel muito bom né porque caso venha a bang ele consegue se reposicionar facilmente né só que aí o pique é muito provável né ó quase que ele vira no timing ó a torcida da JF já começa a gritar aqui ó se a mob não virar ole ole suco de fruta eu mas agora já virou né cantando um pouco um pouco depois um pouco tarde demais o mob tá embrasado quatro jogadores ali pelo fundo mas tem três segurando o bom siteado aqui da JF aposta inicial pode ser aqui avorecedora dos planos da JF Miputini pela varanda com a sua alpe sempre ele enquanto já vem aqui as smokers pra facilitar a passagem responde com a sua defensiva o alpe da JF esse pixel é lindo tá ali na one way vem essa bang ele não acerta o primeiro tiro é forçado a se reposicionar pra não ser alvejado o urbano encontra o tom vai melhorando a situação da JF Miputini mais uma vez ali pela caixa branca zoque entra volta o ataraquecia decepa o Miputini enquanto o Nikon tá chegando pelas costas já garantiu a primeira eliminação no Hazard vem aqui pulando o Hecht cai e consegue aqui no pulinho o Hecht garantindo a eliminação no Zoc não consegue plantar C4 e é 12x11 volta ponto A JF ai ruego ai ot será crauzão é o jogo da 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 mob agora pecou pela lentidão utilizaram muitos utilitários é complicado mas utilizaram muitas bombas ali pra passar teve as mouxet eles esperaram despeçar sabia que tinha um jogador desde quando o Miputini molotovar rampa a posição ele tava no RKZ sabiam disso tanto é que quando foram passar rampa pro bomb bangaram pra passar da posição dele o que acontece o que aconteceu realmente foi que a equipe da mob me berrizou demorou muito pra entrar demorou demais quando o Nikon também fez um lurker muito lento atrasou demais a situação nada a ver com isso a JF só parou a mira esperou alguma execução que demorou que veio um smoke de passagem mas nada muito produtivo ponto da JF muito importante o ponto nesse momento o Tom já garante a primeira eliminação o Hazard vem muito forte pra segurar essa varanda são duas kills na mão dele Hazard nossa senhora tá naquecida toma essa teleguiada no meio da testa a HE machucando muito 12 a 11 o que foi isso o que é a HE Miputini tá ali na varandinha foi rasgado pela ataraxia spot meio complicado o cara responde ali com a Molotov na base CT uma bringa aleluia outro fogo em cima ali do bomb site o Nikon garante a eliminação é trilhado logo em sequência pelo rect 2x1 já sabe do posicionamento dele vai colocando aqui a C4 no chão ele vai rotacionando para a base CT tentar pegar algum jogador no reposicionamento na rotação mas pelo visto ninguém aqui vai dar as caras ele vai só guardar essa alpe tão preciosa pela falta de economia da JF e é 13 a 11 pra Mobi ele sabe que não vale a pena né Gun ele sabe que não vale a pena perder essa WP em detrimento de tentar o round ele tem defuse mas descobriam todos os jogadores geralmente poxa um plantio profundo um cara de WP controlando a passagem ele teria muitos problemas ele teria muitos problemas e vale muito a pena guardar essa WP né porque é muito melhor dois pássaros na mão do que um voando né tá aí 13 a 11 confirmado já no placar a JF cai aqui tem alguns problemas na economia Priviat Piblis Krebis então tá aí 13 a 11 crau o que a JF tem que fazer pra tentar voltar nesse jogo a JF tem que primeiramente ganhar esse fundo e começar a fazer os avanços que a equipe da Mobi tava fazendo tava avançando mais né ó esse avanço eu gosto esse avanço do Dmito Putini isso eu acho legal esse avanço escuro baixo pegam aqui o reposiciona é avançar que tá precisando tá respeitando demais parando muita mira e olha o Timóteo vai pegar de graça pira o primeiro tiro mas o terceiro entra logo em seguida o Zeck consegue realizar a entrada aqui em cima do recto o Mif Putini vai chegando já tem noção ali do posicionamento do jogador adversário mas são apenas 3 jogadores vivos contra 4 já tem o domínio do Bomb Site B já falei que é muito difícil o Nikon rasga que o Timóteo tenta voltar o Mif Putini encontra a eliminação no tome mas sobra apenas o Hazard junto com ele vivo e com faz a Smoke garante aqui em cima do Hazard num flick importantíssimo sobrando apenas o Mif contra 3 jogadores ele que comita com a jogada já cai pra dentro do Bomb Site B pode ser engolido pelos jogadores sanduichado mas vai ser encontrado aí de ladinho desenrola bate morre de ladinho pro Zock 14 a 11 a mob abre 3 pontos de vantagem e coloca a JF em uma situação ainda pior é, JF vai ter round armado agora inclusive optam pelo setup do Alp tanto no Timóteo quanto no Mif Putini mas é um round que eles foram às compras e esvaziaram quebraram o porquinho e compraram tudo que tinham nos bolsos porque a situação é complicada agora eles tem que vencer pra contoar porque se perderem aqui eles não tem armado pro próximo aí a bicha colocando pressão no fundo tem que sair por causa da Molotov do outro lado a ataraxia já pelo escuro alto enquanto o Urbano avança bastante pro fundo belíssima Bang do Hazard ali no suporte pra confirmar a eliminação da sua equipe volta não vai ter 3 de kill muito bom aqui a rotação que o Urbano conseguiu imprimir o Zaki já entrou pelo meio esperando alguém da base CT das caras o Hazard tá vindo como uma tartaruga ali no shift no control que pudesse até agachado ele ia já cai aqui a primeira smoke pra base CT vem o Abang o Hazard tenta realizar a abertura mas é eliminado pelo Zaki o Zaki vem mais uma vez pega aqui o ataraxia mas o Zaki muito bem para 3 de kill 3x3 nesse momento vem pro time já cai pra base CT mais uma vez vai tentar buscar alguma kill nessa passagem Timoteo encontra a bala no abis 3x2 tempo vai contando apenas 20 segundos pra trabalhar o Zaki vai rotacionando pode fazer história mas cai ali o Nikon quando não podia leva o primeiro mas vai cair logo em sequência para o Urbano é o 12º ponto a JF tá viva pode respirar um pouco a equipe contra o terrorista e o Timoteo fez aquela aposta de mirar no escuro ele falou se entrar aqui eu vou sentar a bala ele pegou o primeiro e o Nikon ficou meio assim pra entrar ficou meio desconfiado olhando pro lado e pro outro foi o tempo que precisou né e depois também pegou o segundo abate lá no Nikon quando o Timoteo recuou pra o default ali do Bomb né então 14x12 a partida no finalzinho aquele cheiro fica cada vez mais forte porque a JF tá numa recuperação boa né Gonçalo só vale ter que vencer esse round agora é isso a economia da mob possibilita esse armado o outro talvez até se eles quiserem forçar um pouco então a JF tem que se segurar se quiser tá viva no jogo enquanto a mob só quer fechar isso logo não quer continuar nessa partida Mif Putini de dentro do bomb site com a sua alpe o Rekt junto com o seu companheiro de equipe segurando o bomb site B aonde bem mais lento das duas equipes não tem avanço dos CTs e muito menos do TR que tá todo mundo com a mira paradinha vem a primeira bang Mif Putini fica muito mas muito cego possibilita a passagem do Ataraxia para esse bunker Zocco avançando pelo escuro baixo não vai encontrar ninguém aí inclusive nem resistência no meio se ele for astuto o suficiente por outro lado já tá vindo dois jogadores pelo escuro alto podem pegar ele totalmente de graça ele já vira começa a mirar o Rekt tá vindo devagarzinho vai entrar na mira dele e ser prontamente eliminado abertura pro meio então quer trabalhar na vantagem o Timoth vai encontrar essa aqui o fácil fácil desenrola bate mata de ladinho enquanto o Mif Putini tá tentando segurar aqui a bronca que vai ser essa entrada da mob no bomb site a smoke já vai se dissipando tem aqui a possibilidade de plantar a C4 viu o pezinho passar sabe que ele tá na caixa branca toma o tiro varado o Timoth garante a eliminação no tome Ataraxia já rota oceano pro Nilba encontra a bala agora no Hazard cai também o Mif Putini para o Nikon 3x2 existe um sonho o Timoth não encaixa a bala o Nikon pune ele por isso sobrando apenas o Urbano que é dizimado pelo Nikon 15x12 a Mobi tem 3 match points nas mãos e aí não vamos também falar muito demérito né a equipe da JF lutou muito nesse round tava protegendo muito bem o Bombeá apesar do Zoc pegar ali fez um excelente trabalho de Lurken ainda manteve dois jogadores ali no meio pegou o primeiro e acabou sendo trocado pelo Timóteo que ainda pegou o segundo aqui o Timóteo mas realmente a equipe da Mobi jogou melhor nesse round 15x12 e agora round do desespero da equipe da JF tá lutando pra não ficar 0-2 Urbano avançou pelo escuro baixo apostando todas as suas fichas nesse round tem que ser mesmo o Nikon foi muito inteligente conseguiu pegar ele no anti-flash cai também agora o rect vai se complicando cada vez mais o Nikon depois de ter levado 2 kills ataraxia rasga o razar agora sobra apenas o Miputini ele sozinho contra 3 jogadores todas as esperanças no jogador não por muito tempo pois a Mobi garante a vitória e viaja para uma vitória e uma derrota no CBCS